Olá, o TV Campos Entrevista está no ar. O diagnóstico e tratamento do diabetes é um assunto recorrente nas pesquisas médicas. O doutor Marcos Troian é vice-presidente da Sociedade Brasileira do Diabetes e irá para um congresso em Chicago, nos Estados Unidos, sobre esse tema. Seja bem-vindo ao programa, professor. Muito obrigado. Professor Troian, quais as perspectivas que o senhor espera encontrar lá no congresso em Chicago? Bom, na realidade, o congresso americano hoje é o maior evento de diabetes do mundo. Os três eventos de diabetes mundiais é o congresso internacional, é o congresso europeu e o congresso americano. Nós procuramos estar presente nos três sempre, mas o americano hoje é onde as coisas acontecem. É um evento muito grande, é anual e esse ano vai ser em Chicago. Então, nós esperamos alguma coisa de novo, sempre neste evento. Inclusive, a revista Veja publicou um artigo sobre a descoberta de um hormônio, a betatrofina e que está em pauta hoje, preconizando uma futura cura do diabetes. O problema é que nós temos que ter muito cuidado, eu repito isso sempre, nós que estamos falando na mídia, já é um grande passo, mas toda essa descoberta, agora a betatrofina é o que se fala. Isso são coisas, veja só, para que haja a síntese desse hormônio, em termos de laboratório, vai demorar de cinco a seis anos. E aí, para iniciar as pesquisas clínicas. Então, claro, isso em Chicago, no congresso, nós devemos ver vários trabalhos e isso foi na Universidade de Harvard, em Cambridge. E nós vamos estar vendo, mas isto, principalmente para a população de diabetes e aqueles que têm diabetes na família, já é uma coisa muito promissora, claro que é, mas é a médio prazo, nada a curto prazo. Quer dizer, isso nós vamos iniciar pesquisas clínicas com hormônio sintético dentro de cinco, seis anos, mais quatro anos para terminar as pesquisas. Então, eu acredito que antes de oito, dez anos, não se venha a ter um resultado mais específico. E, principalmente, que essas pesquisas foram feitas com animais e animais muito jovens. Então, na realidade, nós temos que modificar a pesquisa pesquisa no sentido fazer com animais mais velhos e ter resultados, então, um pouco mais promissores. Mas a betatrofina já é alguma coisa bem interessante que vem por aí. Existem outras inovações que estarão em pauta lá no Congresso americano? Sim, esse ano nós vamos ter umas duas, principalmente a nível, aqui para nós no Brasil, deve chegar agora no segundo semestre uma insulina um pouco diferente, de mais longa ação, não é? Hoje nós temos a insulina, duas insulinas que cobrem 24 horas do paciente. Nós vamos ter uma insulina insulina agora que vai cobrir, em média, três dias. Cobrir o que nós queremos dizer é fazer com que a glicose do paciente fique estável. Isso já é alguma coisa de melhor, não é? E nós vamos ter um outro produto também lançado agora para o diabetes tipo 2. Então, essas duas coisas. No mercado mundial já começou, no Brasil deve chegar em torno do segundo semestre, mas, afinal, os trabalhos nós vamos ver agora em Chicago o que temos de novidade e o que que já já aconteceu, porque já tem, neste caso, já tem pacientes em tratamento. Em cima dessa sua participação no Congresso americano lá em Chicago, qual a importância dessa participação, dessa integração entre os médicos para resolver possíveis problemas no tratamento do diabetes? Ah, então, muito bem focada essa tua pergunta, porque, na realidade, quando se fala em diabetes, a ideia é falar nas complicações, naquelas coisas bem difíceis do diabetes, mas hoje não. Hoje nós temos que reverter essa posição, não é? Hoje, claro que o bom é não ter diabetes, isso não tem a menor dúvida, mas hoje com essas novas tecnologias que existem para diagnóstico, mesmo para o tratamento, a mídia, a internet. Então, nós, com isso nós revertemos, muitas vezes o aparecimento do diabetes em um paciente melhora a qualidade de vida, né? Ele começa a ter uma alimentação mais saudável, que antes ele não conhecia, ele começa a ser estimulado para ir ao esporte, que antes ele não fazia. Então, esse conjunto todo, muitas vezes, melhora a qualidade de vida e hoje nós, com esses tratamentos e com o que você sabe, minimiza as complicações. Então, hoje, as complicações do diabetes estão diminuindo naqueles que estão fazendo o tratamento correto? Claro, elas aumentam porque a população do diabetes está aumentando muito no mundo. Quer dizer, são 366 milhões de diabetes, quase 400 milhões. No mundo, no Brasil, são mais de 12 milhões. Então, nesse sentido, nem todos têm a possibilidade do especialista, mas aquele que chega no especialista, que é tratado adequadamente, esse melhora a qualidade de vida dele. Professor, li em alguns artigos que o diabetes é uma complicação recorrente em crianças e adolescentes. Existem alguns estudos avançados para minimizar esse problema em crianças e adolescentes? Não, o enfoque, eu acho que seria assim, existem vários tipos de diabetes. Hoje, a população sabe o tipo 2, mais no adulto, pode acontecer no adolescente e na criança, mas o tipo 2 no adulto, o tipo 1 na criança, são duas doenças completamente diferentes e tem vários outros tipos de diabetes. O problema é que, como muitas vezes não se identifica o tipo do diabetes, você faz um tratamento errado e aí não se sabe por que a glicose do paciente não baixa. Não é que não baixe, é o tratamento que não está adequado para aquele tipo de diabetes, porque glicose alta não quer dizer só, eu tenho diabetes, sim, mas e que tipo de diabetes? Então, a primeira coisa quando se faz um diagnóstico de diabetes é saber. E se ele não faz o tratamento adequado, aí ele vai ter a complicação. E aí tem complicações irreversíveis, mas tem complicações reversíveis que nós podemos reverter o quadro. Agora, a maioria das complicações são irreversíveis. Professor, o senhor, como uma autoridade no assunto, falávamos há pouco aqui sobre como está o cenário do tratamento do diabetes e ações voltadas para esse tratamento do diabetes aqui em Santa Maria. Gostaria de saber do senhor que ações vêm sendo tomadas aqui em Santa Maria sobre essa temática. Bom, bem importante também, porque hoje como nós estamos na diretoria de uma sociedade brasileira e da regional no Rio Grande do Sul, o tema da sociedade brasileira hoje é a sociedade brasileira do diabetes vai ao gestor público. Então, eu disse, bom, eu sou do Rio Grande do Sul, eu quero trazer isso para o meu estado em primeiro lugar e tive a honra de fazer o primeiro curso em Santa Maria. Nós fizemos uma parceria com a prefeitura e aí fizemos o primeiro evento aqui em Santa Maria para os clínicos gerais da rede pública. E nós tivemos um sucesso em torno de 50 profissionais, veio gente de Santiago, Jaguari, de vários municípios, colegas. E para quê? Para nós darmos, porque os clínicos gerais, eles têm muita coisa para estudar e para todas as patologias, eles atendem nos postos de saúde. Então, uma reciclagem. E isso nós fizemos, eu tive o prazer de fazer aqui em Santa Maria. E o nosso foco, e agora com todo o nosso grupo de endocrinologistas aqui de Santa Maria, nós estamos pensando já num acontecimento que é o Dia Mundial do Diabetes, no mês de novembro, que é dia 14. E esse ano, então, nós vamos buscar apoio da mídia toda, já está, a TV Campos já está convidada para esse apoio, mas nós vamos buscar os outros veículos de comunicação e este ano, o dia 14 de novembro, nós vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente, que é o Dia Mundial do Diabetes. Até o ano passado, nós fazíamos palestras um dia antes e depois fazíamos medida de glicose na praça. Esse ano, nós vamos, excluímos as palestras. Esse ano, o dia 14 de novembro, nós estamos pretendendo fazer, tipo, todo o nosso grupo de endocrinologistas vai estar na Praça Saldanha Marinho, vamos fazer ponta de dedo para dosar a glicose das 10 às 16, 17 horas, direto nós ficamos lá e vamos interagindo com a população. Vamos convidar o pessoal de teatro, se quer se apresentar, fazer uma coisa mais alegre. Isso representa a virada no sentido do diabetes, não é essa coisa horrorosa que até pouco tempo se apresentou, não. Hoje, nós temos condições de, mesmo com diabetes, melhorar a qualidade de vida e quase zerar as complicações do paciente. Então, nós estamos, vamos à Prefeitura, buscar apoio e estamos querendo fazer essa formatação do Dia Mundial do Diabetes em 14 de novembro. Professor, essas ações que estão sendo programadas para o Dia Mundial do Diabetes são muito importantes na medida que criam um diálogo melhor com a sociedade, não é, professor? Exatamente, é, porque, na realidade, o formato anterior, que era dar aulas e a gente, era nós que dávamos as aulas, fazíamos as palestras, convidávamos outros colegas também, mas aí, o que que acontecia? Havia muito pouca interação, quer dizer, a pessoa que estava ali se constrangia de fazer a pergunta, porque, afinal, e hoje nós resolvemos assim, nós vamos estar na praça, nós vamos lá interagindo com o público, fazendo ponta de dedo, a glicose deu alta, vamos ver o que que pode fazer, quer dizer, tornar a coisa mais simples. Deixa de ser um relacionamento unilateral, passa a ser uma integração. Exatamente, nós vamos estar caminhando lá e ouvindo e a pessoa que está ao lado vem, pergunta, olha, eu fiz o exame há pouco, deu 220, o que que eu faço, eu estou com o tratamento, não? Claro que nós vamos convidar os paramédicos que trabalham conosco também, nutricionistas, aliás, já estão convidadas, farmacêuticas, nutricionistas, fisioterapeutas, todos esses pessoal que nós, profissional da educação física, claro, essa é a ideia, é fazer a integração. Professor, vou aproveitar a sua participação aqui, há um congresso no país que é organizado pela Sociedade Brasileira do Diabetes, que esse ano será em Florianópolis de 9 a 11 de outubro. Qual é a proposta desse congresso? Então, diga-se de passagem, esse congresso é em Florianópolis porque nós abrimos mão, era Porto Alegre, aí, na realidade, abrimos mão de Porto Alegre porque Florianópolis queria fazer, já tinha há muito tempo, mas aí, 2013, esse congresso é realizado a cada dois anos. O próximo, 2015, já está acertado, Porto Alegre. Então, isso é importante. O congresso brasileiro tem participação, 70% de especialistas do país e 30% de especialistas de fora. Na realidade, é uma integração dos especialistas que mexem com diabetes, a troca de experiências, a apresentação de casos e nós trouxemos convidados de fora para, assim, apresentar as pesquisas de ponta que existem. Então, o nosso congresso, hoje, está se diferenciando um pouco porque nós temos que fazer em poucas, nós podemos fazer em poucas cidades brasileiras devido à quantidade de gente. Então, nós temos que nem o congresso americano, o congresso americano só pode ser feito em cinco, seis cidades porque não tem espaço. Eu não posso fazer um congresso brasileiro aqui em Santa Maria. Eu não tenho espaço de, são cinco, seis mil participantes, eu não tenho uma rede de hotéis, eu não tenho anfiteatros para fazer. Então, nós vamos fazer em Florianópolis, depois em Porto Alegre, depois Rio-São Paulo, por isso que, em geral, são nas mesmas cidades que vai ser fazendo rodízio. E é lá onde a gente faz a confraternização, troca experiências e, afinal, ali que acontece tudo em termos de diabetes Brasil no ano. Bom, professor, gostaria de agradecer a sua presença aqui no TV Campus Entrevista, desejar uma boa viagem, um bom congresso americano para o senhor lá em Chicago, nos Estados Unidos. Muito obrigado e eu agradeço o apoio da TV Campus, que sempre, nesse apoio à Sociedade Brasileira de Diabetes, essa nossa inter-relação, estamos interagindo bem e nós esperamos que o público interaja bem e esperamos que fazer um dia 14 de novembro diferente aqui em Santa Maria. Eu agradeço também. O TV Campus Entrevista fica por aqui, você pode rever este programa em horários alternativos na nossa grade de programação e também na internet, através do canal da TV Campus no YouTube. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho